Hoje é um dia muito importante em minha vida. É o início de um desafio, dessa vez ao Senado. Foi assim desde muito jovem, desde a minha primeira campanha. Vamos lá, a caminhada começa agora. Pelo amor que eu tenho ao meu estado, eu apoio o André. Ele tem sido um candidato muito ativo. Com o André, Sergipe mais forte. André, meu irmão, aquele abraço do litoral ao sertão. Porque ele é o melhor para Sergipe. E eu vejo que ele pode fazer a mudança para os jovens. Tem feito muito por Sergipe e pelo Brasil. André, meu irmão, vamos com o Sergipe. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, Sergipe, vamos fazer a hora da mudança. Levanta a mão com fé e diz, eu sou o Eduardo, eu sou o André. E nós vamos construir um futuro melhor para Sergipe.